Vem aí, a quinta caminhada ecológica de Itapiraí, e você é o nosso convidado. O evento acontecerá dia 22 de julho, sábado, e a concentração acontecerá a partir das 7 horas da manhã, no centro de Itapiraí, onde será servido o café da manhã. Logo após o café, sairemos com destino à Serra do Urubu, onde iremos percorrer uma trilha de 7 quilômetros. Após a caminhada, será servido o almoço a todos os participantes. As inscrições podem ser feitas no site www.tapiraimgtv.com.br ou com o organizador do evento, Paulo Tapiraí, através dos seguintes telefones, 37998136275 ou 988357697. O valor da inscrição, R$ 35,00. Venha trilhar esta grande aventura! Música